Olá, gigas e genias, tudo bem com vocês? Algumas semanas atrás foi divulgada que Amanhã e Para Sempre seria exibida pelo SBT, mas não teve nenhuma confirmação ainda. Então, vamos conhecer as possíveis substitutas da novela Querida e Inimiga. A trama já se encaminha para o fim e muito se especula sobre sua substituta, que até no momento não foi divulgada. A trama Querida e Inimiga, que é protagonizada pelos atores Ana Alevesca, Jorge Avarena, Gabriel Soto e Carmen Becerra, está chegando em sua reta final. A novela, que na versão original exibida pelo Canal de Estrelas no México, se desenvolveu em 110 capítulos. Começou a ser exibida no Brasil em 16 de novembro de 2016. Alguns nomes vêm sendo citados como possíveis substitutos dentre eles. Alguns títulos bastante requisitados pelos fãs que acompanham as novelas mexicanas e sempre interagem com os produtores da emissora, através das redes sociais. Confira agora 5 novelas mexicanas que possivelmente podem substituir Querida e Inimiga. Amanhã é para sempre, uma das mais pedidas pelo público. A novela foi produzida entre 2008 e 2009 por Nicandro Dias Gonzalez para a Televisa. No Brasil, ela já foi exibida pela CNT entre setembro de 2009 e outubro de 2010. Os protagonistas principais são Fernando Colunga, Silvio Navarro e Lucero. Triunfo de Amor Produzida para a Televisa por Salvador Média Em 2010, a trama é uma das mais fortes candidatas para substituir Querida e Inimiga. Seus protagonistas são Willian Levy, Maite Perrone, Vitória Rufo, Osvaldo Rios e Diego Oliveira. Dos Rogares Escrita e produzida por Emílio La Rosa Para a Televisa Em 2011, a trama foi um grande sucesso no México. Seus protagonistas são Anaí, Carlos Ponsa e Sérgio Goyri. Um Refúgio para o Amor A trama mexicana, produzida por Ignacio Sada Madeiro em 2012 para a Televisa, é uma forte candidata para substituir a novela atual, por se tratar de uma novela relativamente nova. Seus protagonistas principais são Zúria Vega e Gabriel Soto. Lá que não podia amar A trama foi produzida em 2011 por José Alberto Castro para a Televisa. A novela que traz um enredo bastante forte entre uma das favoritas entre o público de novela latina. Seus protagonistas são Ana Brenna Contreiras, Jorge Salina e José Rum. A data do último capítulo de Querida Inimiga ainda não foi divulgada pelo SBT. Então pessoal, foi isso. Se você gostou destas novelas, comenta aqui abaixo qual a sua favorita, se a sua favorita está aí entre elas. Comenta aqui abaixo pra mim que eu quero saber, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, tá bom? Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.